É mulher alta pra cá, é mulher alta pra lá Eu sou dos menininhos, da galera quer dançar É mulher alta pra lá, é mulher alta pra cá Eu sou dos menininhos, da galera quer dançar Eu sou dos menininhos, é um partido danado Todo mundo bebendo, todo mundo apaixonado Não fica pra nada, não fica aí dando bobeira A garrapeira e a gente vem cair na bagaceira Eu sou dos menininhos, é um partido danado Todo mundo bebendo, todo mundo apaixonado Não fica pra nada, não fica aí dando bobeira A garrapeira e a gente vem cair na bagaceira É mulher alta pra lá, é mulher alta pra cá Eu sou dos menininhos, da galera quer dançar É mulher alta pra lá, é mulher alta pra cá Eu sou dos menininhos, da galera quer dançar É mulher alta pra lá, é mulher alta pra cá Eu sou dos menininhos, da galera quer dançar É mulher alta pra lá, é mulher alta pra cá Eu sou dos menininhos, da galera quer dançar É mulher alta pra lá, é mulher alta pra cá É mulher alta pra cá, é mulher alta pra lá É mulher alta pra lá, é mulher alta pra cá Eu sou dos menininhos, da galera quer dançar É mulher alta pra lá, é mulher alta pra cá Eu sou dos menininhos, da galera quer dançar Eu sou dos menininhos, é um partido danado Todo mundo bebendo, todo mundo apaixonado Apaixonado não fica pra nada aí, não fica ali dando bobeira Agarra, pirigate, vem cair na bagaceira Ouçando os menininhos em um partido danado Todo mundo bebendo, todo mundo apaixonado Não fica pra nada aí, não fica ali dando bobeira Agarra, pirigate, vem cair na bagaceira É mulher até pra lá, é mulher até pra cá Trouxando os menininhos, a galera quer dançar É mulher até pra lá, é mulher até pra cá Trouxando os menininhos, a galera quer dançar É mulher até pra lá, é mulher até pra cá É mulher até pra lá, é mulher até pra cá 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 A CIDADE NO BRASIL Quando a gente tocou aqui Foi alegria e muita emoção Tem muitas coisas bonitas Aqui no Maranhão Quando a gente tocou aqui Foi alegria e muita emoção Tem muitas coisas bonitas Aqui no Maranhão Essa cidade é muito boa Eu acho que eu vou vir pra cá Se eu arranjar uma mina linda Pra me namorar E se ela me quiser Ela não vai se arrepender Porque eu sou um homem carinhoso Eu vou amar você Amar você Quando a gente tocou aqui Foi alegria e muita emoção Tem muitas coisas bonitas Aqui no Maranhão Quando a gente tocou aqui Foi alegria e muita emoção Tem muitas coisas bonitas Aqui no Maranhão Essa cidade é muito boa Eu acho que eu vou vir pra cá Se eu arranjar uma mina linda Pra me namorar Eu quero te amar Bem no fundo do meu coração Maranhão Quem foi aqui que conheci vocês Essa cidade não vou esquecer Maranhão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me deu o seu amor e eu fiquei a te esperar Não aguentei viver tão longe, eu vim aqui pra te buscar Vem, volta pra mim, porque eu tô afim de ficar com você Vem, não diga não, porque o meu coração quer amar você Naquele dia que eu te conheci, foi uma noite de lua Foi uma noite de carinho, você me fez sonhar Você me deu o seu amor e eu fiquei a te esperar Não aguentei viver tão longe, eu vim aqui pra te buscar Vem, volta pra mim, porque eu tô afim de ficar com você Vem, não diga não, porque o meu coração quer amar você Vem Vem, volta pra mim, porque eu tô afim de ficar com você Vem, volta pra mim, porque eu tô afim de ficar com você Hoje eu tô de boa, eu tô que tô legal Tem mulher pra todo lado, é mulherada Paga pau, quando eu passo na rua Mulherada grita assim Vem, menininhos Vem, menininhos Olha aqui, hoje eu tô de boa Eu tô que tô legal Tem mulher pra todo lado, é mulherada Paga pau, quando eu passo na rua Mulherada grita assim Vem, menininhos Vem, menininhos Vem, menininhos Vem tacar pra nós Se a galera tá querendo ver o som da sua voz Vem, menininhos Vem tacar aqui Que a galera tá dançando e a galera quer curtir Olha aqui Vem, menininhos Vem tacar pra nós Se a galera tá querendo ver o som da sua voz Vem, menininhos Vem tacar aqui Que a galera tá dançando e a galera quer curtir Olha aqui hoje eu tô de boa, eu tô que tô legal Tem mulher pra todo lado, é mulherada Paga pau, quando eu passo na rua Mulherada gruta assim Vem menininhos, vem menininhos Olha aqui hoje eu tô de boa, eu tô que tô legal Tem mulher pra todo lado, é mulherada Paga pau, quando eu passo na rua Mulherada grita assim Vem menininhos, vem menininhos Vem menininhos Vem tacar pra nós, que a galera tá querendo ver o som da sua voz Vem menininhos Vem tacar aqui, que a galera tá dançando e a galera quer curtir Olha aqui, vem menininhos Vem tacar pra nós, que a galera tá querendo ver o som da sua voz Vem menininhos Vem tacar aqui, que a galera tá dançando e a galera quer curtir Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí